E aí, aí você tira o dedo da câmera, é isso? É, tá, aqui tá bom? É, tá ótimo. Ó, deixa eu explicar. Eu tive um problema com o cachorro, com o tamanho do tamanho, que agora eu, tá? Ia pra pista, tava, não sei o que, teve um número de pele, de repente, ele veio com o veterinário que eu vi à disposição, desculpa quem era, cheguei no veterinário pra dizer assim, eu preciso fazer um tratamento de pele rápido, tá tendo problema com o pelo, e eu preciso de uma reação rápida, porque o médico já tá à disposição, vai ter game dog, eu vou entrar no campeonato e você vai autorizar a entrada, eu tô te mostrando. Desse jeito, seu cachorro não vai pra entrar. Se eu te der algum medicamento, shampoo medicamentoso, você não vai conseguir, até domingo, ter o resultado. Chega na sua casa, compra dois pinos sol de meio litro e uns 5 litros d'água. Eu olhei pra cara dele e falei, esse cara tá louco, eu vou colocar meu cachorro, eu paguei 5 e 3 mil dólares, trouxe da África do Sul, vou colocar pinos sol no cachorro. Tá louco. Bom, eu levei pra casa, comprei pesadina, pesadina, dei um banho um dia, isso foi na segunda. Na terça-feira repeti, pra ver se der ruim, na terça-feira, à noite tava pior ainda. Eu olhei pra debaixo da pia, comprei no sol e falei, ah, vai você mesmo que eu. Foi o médico que passou a dica, não sou eu, foi o médico que passou a dica, uma experiência minha de vida. Passei. Aí ele fez isso, como ele disse, um dia sim e um dia não. Durante uma semana, dá intervalo de uma semana. Começou na segunda, segunda, quarta e sexta. Você vai da pia só com pinos sol, não deixe absorver na pele, porque ele é um fungicida e fungistático. Tá? Água corrente sempre, não deixe absorção. Se absorver na pele, vai dar problema. Falei, ok. Se você fizer da maneira que eu estou te falando, não vai dar problema. Como que é, doutor? Então, cinco litros de água, pra meio litro, pra um litro de pinos sol. Fazer alguns dois, né? Pra um balde e pra lá. Tá. Nós dividimos esses três baldes. Agora a gente tá molhando. A característica do outro lado é veterinário. Eles têm outro veterinário do outro lado. A característica desse cloro de pele é, visualmente, é um ácaro. Tá? O que acontece? Tem gente que cria cachorro em apartamento e não coloca a caminha no sol, fica na umidade e pega ácaro. O ácaro, ele penetra na pele, na epiderme. Derme é hipoderme. Quando ele chega no hipoderme, causa túneis. E lá dentro, tá o bichinho comendo cachorro por dentro. Isso são ácaros. Ele é uma bactéria. Então, esse produto, na verdade, chamado Pinsol. Se você tirar o nome do Pinsol, a empresa e o seu nome fantasia, ele é fungistático-bacteristático 99.9% dele, bactericina. Hoje, pessoas que trabalham no Salão de Beleza sabem que o nosso amigo aqui tá com problema de fundo no dedo. Tá? Tá na unha. Tem pessoas que tem aquele fundo branco. Muita gente usa. Isso aí tá sempre no canal do YouTube. Sempre fazendo. Então, por esse motivo, eu tô fazendo. Fiz no meu grupo Sinotecnia by Lanza. Fiz no Facebook. Fui criticado, fui percebido, fui chagunhado. Falaram que era louco. Eu só passei de experiência de vida. O que aconteceu? Deu resultado. Cachorro, são dois anos de problema, são três anos de problema, um ano de problema. Tá todo mundo só falando agora a receita mágica do Pinsol do Lanço de Beleza e São Pérez. Agora, a aplicação tem que saber o que tá fazendo. Você tá falando da Cair, né? É. Tá. Pega aqui. Ó. 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 Olha aí. Ó. Nossa. Ó. A aplicação é assim, né? É simples. Só que você não pode deixar absorver. Tem que deixar constante. Como. Tão stênix. É simples. Não é para deixar absorver e atender o telefone, não quer ir, aí não é problema. Como a qualquer produto, se você deixar sabão no corpão dos coletes, não é problema. Qualquer produto. Condicionador, deixar de molho, se for para secar demora alguma hora. Olha, parece que está lá, está vendo? Essa é uma besteira, é um bichinho lá embaixo que está todo louco. Você viu? Fazendo assim, começa a brincar tudo por dentro, está vendo? Não. Então, roupinha de cachorro, caminha, lençol, ele está com o sol, o sol é o maior matador de bactérias. Aí, está com a roupinha no fio, deixa o cachorro uma semana com a roupinha. Coisa a mão de pele e não sabe o quê. Fumo, bactérias. Fumo, por favor. Fumo, bactérias. Fumo, bactérias. Fumo, bactérias. Não, água. Muita água. Fumo, bactérias. Olha, está. Se quiser, está dando uma toqueira. Muita água. Nada de deixar de molho Simples assim Repete daqui, passa um dia, repete de novo Não vai shampoo depois, não vai condicionar Não vai nada, só água Água, 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 água Um dia sim, um dia não Aí, feira essa semana, três dias Sábado e domingo, espera Começa na segunda-feira, na outra Não, espera uma semana A aplicação de uma semana já resolveu É incrível